Acabei vindo conhecer o curso, que eu não sabia em que área, o que fazia, no que trabalhava. Entrei nos laboratórios, me apaixonei pelas bancadas, pela área de engenharia de controle automação e comecei a fazer o curso nessa área. Não tinha condições financeiras para estar mantendo a faculdade devido ao valor, mas com as bolsas que a universidade oferece, consegui assistência social 100% e estou hoje concluindo o curso já na área em 5 anos. Pretendo no futuro trabalhar a parte de docência, além de ter também talvez a minha própria empresa na área de controle automação, na parte de engenharia e desenvolvimento de produtos. Outro objetivo é ir para a área de mestrado, doutorado, para dar sequência ao ensino que estou adquirindo aqui na universidade, para ter sequência ao futuro e vir a parte de docente, dando aula até talvez na própria MEAR. Tchau.